Forró Grilado, o estilo é nosso Aô galera, olha a gente mais uma vez aqui hein Forró Grilado, volume 3 Curte nosso estilo parceiro Eu pisei esse é pra tocar nos paredões Forró Grilado, na balada, curtição Direto de Brasília, toca em toda quebrada Os moleque é liso e agrada a mulherada Nós chegamos na humildade, nós vemos o que tiver E tudo que vem cair, Deus coloca de pé Levando alegria, eu sou um bom é de curtir Dança no coladinho, solta essa pancada aí Eu solta, 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 solta essa pancada aí Os moleque é da Bahia e não tem pra competir Eu solta, 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 solta essa pancada aí Os moleque é da Bahia e não tem pra competir Eu solta, 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 solta essa pancada aí Os moleque é da Bahia e não tem pra competir Eu solta, 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 solta essa pancada aí Os moleque é da Bahia e não tem pra competir E pra cantar comigo, meu parceiro Alex Santos Volta pra boer, meu filho Satisfação imensa, meu parceiro Alex Santos e Forró Grilado É pra tocar nos paredão Bora ver! Forró! E o piseira é esse, é pra tocar nos paredões Com Forró Grilado, Alex Santos e Curdição Direto de Brasília, toca em toda quebrada Os moleque é liso e agrada a mulherada Nós chega na humildade, nós bebe o que tiver Pico do caneca e Deus coloca de pé Levando alegria e um sombo de glute Dançando coladinho Solta essa pancada aí Solta, 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 solta essa pancada aí Os moleque é da Bahia e não tem pra competir Solta, 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 solta essa pancada aí Os moleque é da Bahia e não tem pra competir Sucesso meu parceiro Aurélio do Forró Grilado, tamo junto hein galera, sucesso Forró Grilado E essa mosga, ofereço meu parceiro Batatinha, lá em Barra Bahia, toca que é sucesso Era tudo tão bonito, não parecia ter fim Mas acabou, eu em você, você e mim Mas acabou, eu em você, você e mim A nossa história dura um pouco Mas deu pra conhecer O que é o amor, o que erramos pra valer O que é o amor, o que erramos pra valer Viver sem você não dá É difícil estar assim Eu preciso ter você, amor Por favor, volta pra mim Era tudo tão bonito, não parecia ter fim Mas acabou, eu em você, você e mim Mas acabou, eu em você, você e mim A nossa história dura um pouco Mas deu pra conhecer O que é o amor, o que erramos pra valer O que é o amor, o que erramos pra valer Viver sem você, você e mim Viver sem você não dá É difícil estar assim Por isso, eu em você, você e mim Por isso, eu te peço amor Por favor, volta pra mim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Falou Santiago, meu parceiro Essa é pra você Essa é pra você Lá no Amarracura, senhor Forró, grilado O estilo é nosso Às vezes nem sempre é como a gente quer Não dá pra entender o coração de alguém que não gosta de ninguém Me fez de palhaço Me jogou no chão Me enfeitiçou, te dei meu coração Me maltratou, usou o quanto quis Ainda veio perguntar se um dia eu fui feliz Só quem sabe comigo, apaixonado assim Não dá valor na gente, tudo se perdeu Você não foi a Julieta, eu não fui o meu Das histórias da morte, em mim, começo e fim Palavra não curou, amargo que deixou em mim Alô, Jô Silva, meu parceiro Lá em Goiânia, peça assim, ó Às vezes nem sempre é como a gente quer Não dá pra entender o coração de alguém que não gosta de ninguém Me fez de palhaço Você não foi a Julieta, eu não fui o meu Das histórias da morte, em mim, começo e fim Palavras não curou, mágoas Forró Grilado Falando de amor Eu não vou mais correr atrás É alguém que não presta Dá pra mim, tanto faz Sofrer jamais Agora é só paz Cerveja gelada Baladas Peguei buzanda Peguei buzanda 6 pra chegar cedo em casa Agora tô curtindo, vou sair com a mulherada Saí na HB20, comprei financiada Eu tomo o volume e o som do borró grilado Ela se caluca pra beijar na minha boca E pra fitnet Namorar sem roupa Mas a minha ex Sempre tá correndo atrás Eu tô na bagaceira Mulher boa Eu não vou mais correr atrás Eu não vou mais correr atrás De alguém que não presta pra mim Tanto faz Sofrer jamais Agora é só paz Cerveja gelada Cerveja gelada Baladas E mais Eu não vou mais correr atrás De alguém que não presta pra mim Tanto faz Sofrer jamais Sofrer jamais Agora é só paz Cerveja gelada Baladas E mais E essa música quero mandar pra nossa rapaziada bonita Lá do saquinho Do FSU Alô, Cidinho Brito Essa é pra você, meu filho Peguei busando as seis pra chegar cedo em casa Agora tô curtindo, vou sair com a mulherada Saí na HB20, comprei financiada Eu tô no volume, eu sou no porro grilado Ela se caluca pra beijar na minha boca E pra fitnet, namorar sem roupa Mas a minha ex sempre tá correndo atrás Eu tô na bagaceira Mulher boa Tente de bar Eu não vou mais Correr atrás De alguém que não presta pra mim Tanto faz Sofrer jamais Agora é só paz Cerveja gelada Baladas E mais Eu não vou mais Correr atrás De alguém que não presta Só pra mim Tanto faz Sofrer jamais Agora é só paz Cerveja gelada Baladas E mais Cerveja gelada Cerveja gelada Cerveja gelada Cerveja gelada Bota essa bota no chão Menina Alô galera que gosta de comitivo Alô moçada Esse trem é bom demais A comitiva Todo mundo gosta Todo mundo curte Todo mundo quer Alô galera que gosta de comitivo Alô moçada Esse trem é bom demais A comitiva Todo mundo gosta Todo mundo curte Todo mundo quer Tá todo mundo trajado Tocando berrante Com a bota no pé E com a botina no pé Eu bato ela no chão Com a botina no pé Eu toco meu porrozão Segura que é sucesso papai Aqui é volume 3 Quero mandar em salão especial Pra meu parceiro JN lá em Barra Maria Alô galera que gosta de comitivo Alô moçada Esse trem é bom demais A comitiva Todo mundo gosta Todo mundo curte Todo mundo quer Alô galera que gosta de comitivo Alô moçada Esse trem é bom demais A comitiva Todo mundo gosta Todo mundo curte Todo mundo quer Tá todo mundo trajado Tocando berrante Com a bota no pé E com a botina no pé Eu bato ela no chão Com a botina no pé Eu toco meu porrozão E com a botina no pé Eu bato ela no chão E com a botina no pé Eu toco meu porrozão E com a botina no pé Eu bato ela no chão E com a botina no pé Eu toco meu porrozão E com a botina no pé Eu bato ela no chão E com a botina no pé Eu toco meu porrozão Corro, grito lato, o estilo é nosso Corro, grito lato, volume 3 Quero mandar essa musa para meu parceiro Chiquinho Senês O potência de Chique Chique Toca menino Hoje tô na bagaceira, vou levar muita mulher Tô fazendo um churrasco, vou comer o que eu quiser Tô virado no Zetelo, ando até de avião Se eu não comer por cima, vou fumendo pelo chão Vou convidar até meus amigos, cara que é do bagaço Fizei tudo no convite, não leva carne pro churrasco Aqui tem mulher bonita, hoje tô na tentação Se leva carne pro churrasco O que? Não acredito! Já pode dar, é confusão Então não leve não, então não leve não Não leva carne pro meu churrasco, senão vai dar confusão Então não leve não, então não leve não Não leva carne pro meu churrasco, senão vai dar confusão Hoje tô na bagaceira, vou levar muita mulher Tô fazendo um churrasco, vou comer o que eu quiser Tô virado no Zetelo, ando até de avião Se eu não comer por cima, vou fumendo pelo chão Vou convidar até meus amigos, cara que é do bagaço Fizei tudo no convite, não leva carne pro churrasco Aqui tem mulher bonita, hoje tô na tentação Se leva carne pro churrasco O que? Não acredito! Já pode dar, é confusão Então não leve não, então não leve não Não leva carne pro meu churrasco, senão vai dar confusão Então não leve não, então não leve não Não leva a cara pro meu churrasco, senão vai dar confusão E essa música é homenagem ao meu parceiro GD Aonde você estiver meu parceiro, tamo junto e misturado Fico olhando o tempo vendo as horas que passam Quanto mais eu tento saudade me dói, me dói por dentro Às vezes até parece que saiu de mim Mas meu pensamento que vai te buscar mais veloz que o vento Assim meus olhos pudesse ver que na minha mente só anda você Mas quando é noite, te chamo, choro, daria minha vida pra te ver Assim meus olhos pudesse ver que na minha mente só anda você Mas quando é noite, te chamo, choro, daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão, essa saudade não passa Pra não morrer de paixão e o mundo não desabar Aí eu canto uma canção pra minha solidão disfarçar E a solidão pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção pra minha solidão disfarçar E a solidão pro meu coração não chorar Se meus olhos pudesse ver que na minha mente só anda você Mas quando é noite, te chamo, choro, daria minha vida pra te ver Assim que só pudesse ver, que na minha mente só anda você Mas quando é noite, te chamo, choro, daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão, essa saudade não passa Pra não morrer de paixão, e o mundo não desabar Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar E a solidão, pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar E a solidão, pro meu coração não chora Lele Alô, minha moçada bonita, apaixonada de todo o Brasil Que curte o porro grilado, volume 3 Essa música é pra vocês, hein? Foi pensando em você que eu decidi E o meu coração só quer você Sei que você não está aqui comigo Agora já sei o que vou fazer Saio no meu carro pelas ruas da cidade Com aquela esperança de te encontrar Aquela só pensa no peito, resolvi viver E a vi que o dono do bar tá bigo pra valer E já é de madrugada, ele não vai atender Até o garçom tá na mesma situação Só tenho você, vem me buscar aqui no balcão Então me busca amor, me tira do bar Até o garçom já bebeu, não dá conta de me levar Então me busca amor, me tira do bar Até o garçom já bebeu, não dá conta de me levar Alô, Damiãozinho lá no chique-chique, Bahia do regaço e do forró Essa é pra você, meu parceiro Junto e misturar Foi pensando em você que eu decidi E o meu coração só quer você Sei que você não está aqui comigo Agora já sei o que vou fazer Saio no meu carro pelas ruas da cidade Com aquela esperança de te encontrar Aquela só pensa no peito, resolvi viver E já é de madrugada, ele não vai atender Até o garçom tá na mesma situação Só tenho você, vem me buscar aqui no balcão Então me busca amor, me tira do bar Até o garçom já bebeu, não dá conta de me levar Então me busca amor, me tira do bar Até o garçom já bebeu, não dá conta de me levar E já é de madrugada, ele não vai atender E eu quero mandar esse forte abraço Pra meu parceiro Severo Neto Vai, 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 vai Contigo, lingo, lingo, eu estou pegando fogo Contigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Contigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Caio no seu jogo de me apaixonar Contigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Contigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Contigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Contigo, lingo, eu já tô pegando fogo Cai no seu jogo e posso me queimar Bom, besa devagar Bom, besa no besiro Besa com cuidado Pra não se machucar Conta direitinho Na cintura da moleca, rola, corte, rola, teca, cuidado pra machucar O piso é devagar, o piso é meu piseiro, piso é com cuidado pra não se machucar O dedinho direitinho Na cintura da moleca, rola, corte, rola, teca, cuidado pra machucar Tingo, lingo, lingo, eu já tô pegando um fogo Tá aí no seu jogo de me apaixonar Tingo, lingo, lingo, eu já tô pegando um fogo Tingo, lingo, lingo, eu já tô pegando um fogo Tingo, lingo, lingo, eu já tô pegando um fogo Tá aí no seu jogo e posso me queimar Tingo, lingo, lingo, eu já tô pegando um fogo Tô tchengo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Tchengo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Caio no seu jogo de me apaixonar Tchengo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Tchengo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Tchengo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Caio no seu jogo e posso me queimar Pra vez é devagar, pra vez é no viseiro Pensa com o cuidado pra não se machucar Quando é de jeitinho na cintura da moleca Rala, curte, rala, teca, cuidado pra machucar Pensa devagar, pensa é no viseiro Pensa é com o cuidado pra não se machucar Quando é de jeitinho na cintura da moleca Rala, curte, rala, teca, cuidado pra machucar Tchengo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Tchengo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Tchengo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Caio no seu jogo de me apaixonar Tchengo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Tchengo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Tchengo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Aí no seu jogo eu posso me queimar Forró Grilado Alô minha moçada bonita Essa é pra vocês que curtem o forró grilado volume 3 Esse é nosso piseiro menino Chega a minha bota O carteiro meu amigo Uma carta me entregou Era um convite de baile Que a morena me mandou E faltava pouco dia Que o carteiro atrasou A festa de 15 anos Que faz meu futuro amor Ela estava me esperando Girando igual uma flor A festa foi realizada Na fazenda Mangabeira Tinha torta no terreiro De folha de bananeira E o lanche da noçada Era biscoito na peneira E uma sanfona chonada Do arrasta a perroncheira É morena nos meus braços Dançamos a noite inteira Alô Júnior meu parceiro Alô Júnior meu parceiro Já custa aí nos paredores Só depois que o sol saiu Que terminou o bailão A morena me pediu Vamos sentar ali no salão Me deu um beijo e sorriu Quase morreu Redei noção Pra falar com os seus pais E pedir a sua mão E marcamos o casamento Para o fim do verão Agradecer meu parceiro Juninho, safoneiro Dou visto ao estúdio Gravando tudo ao ver Só depois que o sol saiu Que terminou o bailão A morena me pediu Vamos sentar ali no salão Me deu um beijo e sorriu Quase morreu Redei noção Pra falar com os seus pais E pedir a sua mão E marcamos o casamento Para o fim do verão Música Música Alô Orlando meu irmão, lá em Chico Chico Bahia, já toca no paredão aí menino Eu sei que você fala por aí que não, juro que é de pedra no seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração, o seu corpo era uma diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar, do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tá errada, tá desesperada Louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não, juro que é de pedra no seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração, o seu corpo era uma diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar, do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tá errada, tá desesperada Louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar 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 Forró Grilado Alô meu parceiro Vilmar Ferreira O potência de Tocantins Já toca no sucesso Vaqueiro que é vaqueiro Não tem medo de boiada Sai de manhãzinha, de tarde e de madrugada E quando chega em casa Se arruma, sai com a mulher Vaqueiro que é vaqueiro Sabe o que é curtir a vida Fala com a avogada Tua sua comitiva Não tá de bem trajado E a galera aplaude de pé Vagueiro que é vaqueiro Lança mesmo de mulher Na cama, cachaça, chapéu, bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro Livre só de custição Cavalgada, vaquejado E vaqueiro campeão Chama não fizeram, menino Valentei Vaqueiro que é vaqueiro Sempre faz sua oração Tira o chapéu na cabeça Põe o joelho no chão Com a proteção divina Vai pra cima Ele vai com fé Vaqueiro que é vaqueiro Não tem medo de nada Não tem cavalo O brabo enfrenta qualquer boiada Vaqueiro gosta de gado Cavalo, cachaça e mulher Vaqueiro que é vaqueiro Gosta mesmo de mulher Na cama, cachaça, chapéu, bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro Livre só de custição Cavalgada, vaquejado E vaqueiro campeão Vaqueiro que é vaqueiro Sempre faz sua oração Tira o chapéu na cabeça Põe o joelho no chão Com a proteção divina Vai pra cima Ele vai com fé Vaqueiro que é vaqueiro Não tem medo de nada Não tem cavalo O brabo enfrenta qualquer boiada Vaqueiro gosta de gado Cavalo, cachaça e mulher Vaqueiro que é vaqueiro Gosta mesmo de mulher Na cama, cachaça, chapéu, bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro Vive só de custição Cavalgada, vaquejado E vaqueiro campeão Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ela, mas me sinto culpado Primeiro que eu não devia estar aqui Segundo, sei, não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você E não deixa ela e nem me deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você E não deixa ela e nem me deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu não devia estar aqui Segundo, sei, não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você E não deixa ela e nem me deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem me deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Forró Grilado O estilo é nosso E essa música do Forró Grilado Vai pra todas as mamães do nosso Brasil Alô mamães Respeita a mãe solteira Ser mãe não está no civil Ela é mulher guerreira Assume o filho que o menor sumiu Carrega seu filho nove meses na sua barriga E muitas são abandonadas Carrega nas contas por perto da vida Ser mãe solteira Você tem que sentir muito orgulho Quem tem que sentir vergonha é o homem Que coloca seu filho no mundo e não assume Ser mãe solteira Essa não é vergonha Você tem que sentir muito orgulho Quem tem que sentir vergonha é o homem Que coloca seu filho no mundo e não assume Essa pra todas as mães solteira Respeita a mãe solteira Você tem que sentir muito orgulho Se mãe não está no civil Ela é mulher guerreira Assume o filho que o menor sumiu Carrega seu filho nove meses na sua barriga E muitas são abandonada E muitas são abandonadas Carrega nas contas por perto da vida Ser mãe solteira Ser mãe solteira Você tem que sentir muito orgulho Quem tem que sentir vergonha é o homem Que coloca seu filho no mundo e não assume Ser mãe solteira Ser mãe solteira Você tem que sentir muito orgulho Quem tem que sentir vergonha é o homem Que coloca seu filho no mundo e não assume Porra Grilado, o estilo é nosso Cabeça de änsIC لا Ficou do queทำ que o filho no mundo e não sabe N ticking o Kalaue www.kmaos.at